Monteiro Lobato, censura e o sítio do pica-pau amarelo. Uma das piores coisas que o ser humano pode experimentar ou pode sofrer é ter a proibição de poder falar, de poder se expressar. Uma pessoa sem voz, ela vira um zumbi, vira um escravo, ela vira um nada. E os tiranos, os ditadores, como aquela obra de 1984, eles comprovam isso. A primeira coisa que um ditador faz é silenciar as pessoas, amordaçar, calar a imprensa para que não fale a verdade, para que não critique os seus abusos, as suas corrupções ou que não abra os olhos das pessoas. Toda a tirania, toda a ditadura é assim. Nós temos aqui no Brasil um ministro que, tal qual aquelas polícias secretas das piores ditaduras do mundo, ele vê conspiração golpista em tudo, até nas mensagens entre amigos, em grupos fechados do WhatsApp, ele vê aquilo ali, vê um golpe. Essa democracia que ele defende tanto, com seus milhões de devotos, só persegue emojões, persegue curtidas, opiniões e provoca terrorismo na população. As pessoas ficam com medo de comentar, de compartilhar, é uma bobagem ali no WhatsApp ou no Facebook, etc. Então, esse ministro, ele imagina que esses grupos aí, das tias e tios do Zap, tem canhões, aviação, metralhadoras, armas, que são capazes de derrubar o governo, golpear a democracia, atos antidemocráticos desse Brasil aparelhado por esquerdistas e lulistas. Na verdade, quem manda no Brasil é essas pessoas que não estão no governo pelo voto. Mas só uma camisa de força mesmo pode fazer um psicopata delirante ser contido e acabar com essas tentativas de golpes aí, desses emojis, nessas curtidas da tia do Zap. Essas conversas entre pessoas, isso aí nunca representou perigo nenhum. Os empresários, as pessoas que produzem, que dão empregos, eles têm grupos fechados, eles conversam, eles trocam informações e ideias, mas são coisas particulares. Só na antiga não-soviética ou na Alemanha nazista lá é que se proibia das pessoas se comunicarem. Só interessava o fascismo, o interesse do Estado. Então, para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu vou contar duas historinhas aqui, que hoje, vendo as redes sociais, eu vi tanta coisa, tantos absurdos, que me chamou a atenção para o problema da censura na cultura no Brasil. Isso não é de hoje isso aí. Então, vou contar duas historinhas. A primeira historinha sobre o Monteiro Lobato, que foi um advogado, escritor, um intelectual do século XX, só que ele era um inimigo ferrenho do ditador Getúlio Vargas. Ele é autor daquela frase, um país se faz com homens e livros. Então, esse escritor, ele também era um ativista político, e ele foi preso em 1941 pelos agentes da polícia de Vargas, que eram chefiados pelo delegado Filinto Miller, que era o chefe de polícia lá do Estado Novo, em razões de suas críticas que ele tecia ao ditador Getúlio, ao Estado Novo, e também os seus livros que ele fazia. Eram livros infantis, mas tinha alguma pimentinha, alguma crítica ali, que ficava dentro do texto ali, invisível dentro de um texto ali. Então, basicamente, uma das obras principais dele, O Sítio do Picapau Amarelo, que virou novela, virou peça de teatro e filme, era uma obra que havia uma bonequinha de pano chamada Emília, que era uma personagem que falava pelos cotovelos, era a personagem mais falante. Então, essa obra virou peça de teatro e era apresentada nas capitais, principalmente no Rio de Janeiro, peça para as crianças. Então, a personagem Emília falava meio que veladamente nas torturas, nas perseguições do chamado Estado Novo, do Getúlio Vargas, e isso chegou ao conhecimento do ditador, e logo Filinto Miller já mandou, naquela época não era juiz que expedia a mandada de prisão, era o delegado. O delegado se pediu a mandada de prisão contra o autor e contra a personagem, essa Emília. E o fato virou anedota, porque na época, é como se hoje os emojins do ministro Alexandre, vão ter que ser presos, aquelas desenhozinhas vão ter que ser presas também. Então, dizem que os policiais foram procurar essa tal de Emília, pela cidade, e não encontraram ela em lugar nenhum. Ninguém sabia dizer o paradeiro dessa moça. Então, alguém disse que essa moça morava no sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma ficção, não existe o sítio. Mas os policiais do Getúlio não encontraram essa tal subversiva, essa tal Emília. Então, eles escreveram lá no prontuário, nas delegacias, na chefatura de polícia, tinha uns livros, umas planilhas que chamavam o prontuário do réu ali, ou do preso. Eles tinham ali data, data de prisão, os dados pessoais da pessoa, o endereço, tudo que ficava ali. Então, os policiais anotaram ali que o mandado de prisão ficou em aberto, porque eles não tinham encontrado essa tal de moça, essa Emília, porque disseram que ela morava no sítio do Pica-Pau Amarelo, mas esse endereço não foi localizado. E disse que os caras escreveram no prontuário ali. Não sei se é piada ou não, mas o fato era esse, que eles levaram a sério aquilo. E até hoje, o mandado de prisão da Emília está em aberto ainda, embora o autor já tenha morrido há muitos anos, ele morreu em 1943, mas o mandado de prisão da Emília está em aberto ainda. Essa moça vai ter que ser encontrada pela Polícia Federal. A segunda história é que no governo petista da Dilma, o mesmo Monteiro Lobato voltou a ser censurado. O MEC, na época, era chefiado, se eu não me engano, pelo Haddad ou pelo Mercadante, não lembro agora, eles voltaram a censurar as obras do Monteiro Lobato e, dessa vez, eles recomendaram que essas... Eu tenho no meu livro aqui, na página 63, esses personagens foram censurados por decisão do MEC e proibida a utilização desses livrinhos do Monteiro Lobato nas escolas para as crianças, por considerá-los livros racistas. Porque tinha alguns personagens no livro do Monteiro Lobato que, por exemplo, o tio Barnabé, a dona Bento, aquela cozinheira, o próprio Saci Pererê, que também era negro, e ele era aleijado, ele não tinha uma perna. Então, diziam que eram... Os intelectuais petistas acharam que essas pessoas, esses personagens, eles faziam apologia ao racismo, era preconceituoso, era uma ficção que tinha que ser mudada. Então, eles recomendavam. Tinha até o... Tinha uma cartilha da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal que fez uma cartilha que recomendava a censura na linguagem para combater o racismo estrutural, o preconceito e... Tinha milhares de pessoas empregadas para fazer esse tipo de coisa. O esquerdismo doentio do Brasil. Então, a situação ficou muito estranha. Só faltaram queimar os livros do Monteiro Lobato. O fato é que esse aí foi parar na justiça. Até hoje, eu não sei como é que ficou, porque o PT acabou perdendo o poder executivo e só ficou no parlamento e no judiciário, mas continuaram a perseguição e essa tentativa de taxar os livrinhos do Monteiro Lobato de racismo. Uma coisa que todo mundo se criou vendo. era uma fábula, era uma brincadeira, era uma coisa instrutiva, maravilhoso, que as pessoas interagiam, todo mundo junto, moravam num sítio, todas as pessoas, não havia essa situação de racismo que eles alegam aí. E o que nós estamos vendo hoje é essa barbaridade, essa perseguição, esse horror que nós estamos sofrendo aí. Então, pessoal, peço a todos que se inscrevam nesse meu canal aqui, é muito importante, e que façam também uma gratidão aí. Se inscrevam, dêem um like, compartilhem isso para mais pessoas verem. Espero que vocês tenham gostado.